Olá, eu sempre me perguntei por que é que os antigos acreditam tanto nas histórias que vemos por aqui, enquanto para os mais novos isso não passa de besteira. Não são raras as vezes que escutamos causos deles, sempre acompanhados de testemunho, um pai, um irmão, mãe que estava junto e também presenciou. Daí você para e pensa, meu Deus, será que estão todos mentindo? Porque não parece. Os jovens são incrédulos por natureza, até que passem por alguma situação anormal. Aí pronto, a gente começa a entender que nossos pais não inventavam as coisas para nos fazer medo ou nos manter dentro de casa. Entende que aquela cara séria deles ao contar tais histórias não era encenação, era medo. Infelizmente ouvir é pouco. Alguns de nós precisam levar um susto para cair a fecha. No bairro que eu morava havia uma cachoeira muito pouco frequentada. Ficava numa parte bem afastada do bairro, para cima do ponto final. Meu pai conta que antes das secas que assolam os rios daqui, aquela era uma das mais bonitas cachoeiras da região. Diz que na época dele de menino, as famílias se reuniam por lá e passavam horas se divertindo. Quando eu e meu irmão nascemos, já não era a mesma coisa. O mato havia tomado conta do entorno e só era possível ver uma pequena queda lá de longe quando passávamos de ônibus na rodovia, do outro lado do rio que corta a nossa cidade. Muitas são as histórias que correm ali. Minha mãe tem pavor daquele lugar, porque depois que uma garota se matou na queda d'água, muitos dizem que o espírito dela assombra a cachoeira. Crescemos ouvindo essas e outras histórias, mas a que me fez querer contar esse relato para vocês foi algo que aconteceu comigo mesmo e também com minha irmã e mais três amigos nossos, na estrada que levava aquela cachoeira. Eu tinha 14 anos na época. Nós cursávamos o último ano do ensino fundamental. Hoje tenho 40 e me lembro como se fosse ontem. Meus pais nunca nos deixaram frequentar a cachoeira, porque diziam que lá aconteciam muitas coisas. Meu pai temava em falar que apareciam criaturas por lá antigamente. A gente obedecia por respeito, não medo, porque ninguém lá em casa acreditava em espírito, mas meu pai insistia. Eu não tô falando de espírito, tô falando de bicho, bicho ruim. Mas se vocês querem pagar pra ver, vai lá naquela estrada de chão qualquer dia à noite, vai lá, fica lá esperando. É claro que a gente não ia. Jovem que é coisa bonita de se ver. Por que que a gente ia temar com ele pra ir pra uma cachoeira no meio do mato? Mas um dia, uns amigos da escola combinaram de ir lá e eu não quis ficar de fora. Minha irmã estava de rolinho com um garoto e minha amiga com outro. Eu tava de vela mesmo, mas onde eles iam eu ia atrás, tava nem aí. Neste dia eu não deveria ter ido. Notei que pelo caminho, uma estrada de chão estreita e empoerenta era marcada por dejetos de boi e cavalos. Aquela era uma área rural. As margens, apenas casas muito antigas. Ou não morava ninguém por ali, ou as pessoas se escondiam. Vez ou outra, uma pessoa cruzava nosso caminho rumo à parte central do bairro, onde eu morava. Gente muito simples, trabalhadores rurais. Era umas quatro horas da tarde quando a gente foi, mais ou menos, e a cachoeira finalmente deixou que ouvíssemos o som de suas águas. Ela ainda era linda. Minha irmã, muito assanhada, foi logo entrando na água coficante dela, mas eu sentei numa das pedras, ainda não coberta pelos matos. Tempo depois eu entrei também e quando nos demos conta, o sol já se põe atrás de um morro. Esse colega que minha irmã ficava era chamado de Pio e eu ficava falando para ele que nós tínhamos que ir embora. Era bastante chão para voltar, mais ou menos uma hora caminhando. A voada da minha irmã, no entanto, não me dava atenção. Disseram que a noite lá era linda. Os bichos já estavam cantando no meio do mato, Luísa. Eu morro de medo de cobra e comecei a perturbá-los para ir embora, mas sequer olhavam para mim. O breu foi tomando conta da cachoeira. Só uma luzinha bem longe era vista, como se fosse a casa de alguém. Já devia ser, sei lá, umas sete da noite, quando minha irmã finalmente saiu da água. Nosso pai ia matar a gente. Eu estava dando uma bronca nela quando vi as árvores se moverem no matagal. Olhei desconfiada, mas não deu para ver nada. Fiquei pensando na menina que se matou. Vamos embora daqui, o pai vai te matar. Minha irmã estava doida naquele menino. Estava nem aí para o meu pai naquele momento. Eles ficaram ali se secando enquanto eu procurava pelos movimentos do mato. Saímos pela estrada, seguindo pelos trilhos do trem, porque não tinha luz na rua. Eu estava desesperada, queria chorar. Estava sentindo alguma coisa muito ruim ali, só não sabia explicar o quê. Comecei a andar rápido para ver se eles me seguiam, Luísa. Mas quando eu olhava, eles estavam lá para trás. Eu precisava esperar. Numa dessas vezes em que parei, ouvi como se algo bufasse ou farejasse. Melhor, como se respirasse atrás de um vagão do trem por onde seguíamos. Olhei entre os vagões e eu juro para você. Nesse momento eu vi dois olhos grandes. Não eram vermelhos, nem amarelos, como as pessoas falam aqui. Eram mais como se fosse uma cor de brasa, sabe? Aquilo sumia e aparecia, como se estivesse piscando, creem Deus pai. Meu Deus do céu, eu fiquei gelada. Corri para trás e falei para o pessoal. Eles disseram que era boi. Olho de boi assusta. É grande mesmo. Mas a cor era muito estranha para ser de um. Então, o Piu foi lá ver também. E todo mundo foi atrás. Tinha nada lá. Lembro direitinho. Ele se virou falando que eu estava impressionada. E nessa hora, algo saltou para cima do vagão do trem. O barulho foi tão alto que nós gritamos e saímos correndo, feito doidos. Era algo muito pesado, que não queria se mostrar. Mas também ninguém queria ver. Eu corria e chorava, achando que aquilo fosse lá o que fosse. Estava vindo atrás de nós. Mas graças a Deus não veio. Quando as primeiras luzes do ponto final do bairro apontaram, a gente ainda estava correndo. Havíamos corrido tanto que o meu lado direito da barriga estava doendo. Quando cheguei na rua da minha casa, meu pai já sabia onde estávamos. Pois os nossos cabelos estavam molhados. Eu falei para ele o que tinha visto. E ele disse que já tinha dito o que era. Era o tal bicho ruim. Muita gente do bairro já tinha visto. Mas só lá para aquelas bandas. Por isso que ninguém frequentava a cachoeira. Muita gente do bairro já tinha visto. Muita gente do bairro já tinha visto.